Música Fala leitores do Jornal Ilha Notícias, estamos aqui no ponto de troca de figurinhas, o ponto tradicional, toda a Copa do Mundo, esse local aqui no calçadão da Portuguesa, é febre entre crianças, jovens, adultos, tem os mais velhos também, os idosos que estão aqui, trocando figurinha, essa brincadeira que atravessa gerações e gerações, ao lado agora aqui do Bernardo Insulano, flamenguista, está feliz com o time dele, está na final da Libertadores aí, me conta essa experiência de vir aqui aos sábados, trazer ele e continuar essa brincadeira que atravessa gerações aí. Cara, muito bom né, é um hobby que eu tenho desde criança mesmo, eu vim aqui desde molequinho mesmo, trocar minhas figurinhas repetidas, agora eu quis trazer ele aqui para manter a tradição em família, ver se ele ia curtir, está se amarrando aqui, já compramos vários pacotinhos, e assim que vai, já trocamos tudo também, é assim que é bom. Agora você me diz, pacotinho aumentou um pouquinho né, a inflação subiu né. 4 reais cara, na minha época era 50, 70 centavos, agora 4 reais um pacotinho não dá né. Lucas, você me falou aqui que estava feliz porque pegou um jogador especial, quem foi esse jogador que você conseguiu pegar aqui? O Neymar cara. Repete, repete, você pegou quem? Neymar, o Neymar. Está feliz por ter pego o Neymar, trocado? Muito, eu estou muito feliz, estou muito. Os pais dão aquela desculpinha que estão vindo trocar para o filho, mas na verdade volta a ser criança, aí eu por exemplo faço todos os alvos da Copa, da Copa eu faço sempre. Na época meu filho não se empolgava muito, eu dava desculpa que era só para o meu filho, mas mentira, era para mim. E os pais faziam a mesma coisa cara. Nosso amigo da Ciclisidã aqui ó, está aqui ó, trocando figurinha. Quantos anos? Ah, o que que é? Você está quantos anos? Eu? 60 anos. É o ponto fixo aqui né, na... É, terceira Copa que a gente faz esse troço aqui já. É pensando aqui, completa rapidinho rapaz, só chegar aí que completa. Tá certo, tá certo, você chegou aqui ó, 3 figurinhas para acabar o álbum, aqui você veio, no mesmo dia você já sai com o álbum completo, é isso? Vou esperar você terminar a sua entrevista para eu trocar com você as figurinhas também. Ah, eu estou com o meu bolo aqui, vou mostrar para o pessoal, olha aí ó, tá vendo, tem o meu aqui também, figurinha comigo, tá certo. Pedro, me conta um pouquinho como é que foi essa história, começou quando e que Copa, foi com o Brasileiro, diz aí para a gente, conta para a gente. É, aí começou com o shopping cliente pedindo para um lugar para troca de figurinha, estava difícil completar os álbuns né, e na Copa de 2002 a gente resolveu fundar o clube de troca de figurinha, então já tem 20 anos aí que a gente faz essa brincadeira saudável aqui com a galera. É, começa a encher nesse período agora, agora que o pessoal está buscando mais as figurinhas, já estão bastante repetidas. Pedrinho, para a gente finalizar, convocar os insulanos que não conhecem, se tem algum insulano né, que não conhece, que aqui é o principal pão de troca, para poder vir aqui nos próximos finais de semana, conta para a gente aí o horário certinho, para eles virem aqui e poder fazer essa troca e completar o álbum também. É, convidar todo o pessoal da ilha do governador, os insulanos, tá, vem trocar figurinha aqui com a gente. Quem não tem um álbum, vem comprar com a gente aqui, que é uma brincadeira muito saudável. O clube acontece todo sábado, 10 horas da manhã e às 3 da tarde, são dois horários. Tá certo, obrigado aqui ao Pedrinho e o clima é esse aqui, clima descontraído, clima de família, você pode vir para a Mega Banca, que fica no calçadão da Portuguesa, próximo do Itaú, próximo das Lojas Americanas, temos aqui ao lado também o McDonald's, pode vir, pode chegar, que a casa é de vocês, tá certo?